Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Guntijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tô aqui no estúdio Souza mais uma vez e hoje a gente vai pigmentar os meus lábios. Inclusive já passamos um pouquinho de anestésico, mas daqui a pouquinho vou chamar ela aqui pra vocês verem certinho. Vou chegar bem aqui na luz pra vocês verem como ela está. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente neutralizou por duas vezes, porque os meus lábios já eram bem escuros, sabe? Então assim, vai ter pessoas que não vão precisar neutralizar, por exemplo, e vão ter pessoas que vão precisar sim, que foi o meu caso, porque era bem escurinho. Vou dar um exemplo pra vocês agora de que não é todo mundo que precisa neutralizar, né? Então é uma questão maravilhosa, gente. Ela não precisou, por quê? Perfeita já, né? Então mostra aí seus lábios. Ah, o meu não precisou, ó. Tá vendo? O dela, ela já pigmentou e não precisou fazer nenhuma neutralização, nadinha, porque... Não precisou, né? Não sei que ela não precisou. É, porque os lábios dela já eram claros. Então aqui ó, você olhando o meu aqui, ele tá clarinho, mas a gente já neutralizou por duas vezes. Então assim, só pra dar uma atualização pra vocês e ver que cada pessoa é de uma forma, né? Sim, sim. Alguns precisam e outros não. Isso aí. A minha tem dois anos que eu fiz a minha micro. Já? Já. E você nunca retocou? Não. Eu fiz só o cotor do zinho aqui. Algumas pontinhas? Alguns pontinhos que deu uma clareada, mas retocar a boca toda, não. Então, gente, aí ó. Tá vendo? Perfeito. Vocês acompanham o meu e acabou eu tendo mais uma experiência aqui, não mais uma. Mas é isso então, gente. Obrigada. Daí, gente, é isso. Minha boca está assim e a gente já vai começar, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês. E pra começar, como vocês já viram em outros vídeos, ela faz toda a marcação primeiro, né? O desenho ali, o formato dos meus lábios. Ela faz com essa caneta branca e vai tirando todo o excesso pra ver onde é o limite da minha boca mesmo e pra ver como que vai ficar esse contorno. E, por enquanto, fica assim. Então, já estamos aqui no processo. Tô aqui com a Cida, como vocês podem ver. Oi, meninas. E ela já misturou ali a nossa cor, que vai ser qual? Nós vamos fazer na Sara hoje um tom de vermelho, porque como ela é morena e ela gosta mais do tom do vermelho, do que do rosa. Não vai ficar vermelho escuro demais, porque não tem como, gente. Perle morena não tem como colocar cor muito escura. Então, nós vamos dar um tom de vermelho melancia, mais clarinho. É isso. Então, assim, vai ficar quase mais ou menos aquele tom de lip tint mesmo, né? E aí, vou passando rapidinho e vocês vão vendo, tá? Gente, ela fez o contorno aqui e a gente aplicou agora mais um pouquinho de anestésico, né? Pra fazer tranquilinho. E aí, tô esperando um pouquinho. Já tá começando a dar uma formigadinha, tá dando uma... Tá ficando dormente já. E é isso. Aí, ela começou a pigmentar os lábios, gente. O processo é o mesmo em toda a boca. E olha só pra vocês verem a lindeza. Ela colocou esta gase ali dentro da minha boca mesmo. Fica estranho, eu sei que fica. Mas é pra evitar de sujar muito os dentes. E neste momento, ela estava passando um hidratante, porque a boca vai ressecando muito enquanto faz. Como vocês podem ver, até onde ela está passando o cotonete, eu tenho uma cicatriz ali, tipo uma bolinha. Então, já é da minha boca, tá bom? E aí, ela passa o hidratante, passa mais anestésico também e continua fazendo. Sobre dor é muito relativo, muito pessoal, tá? Tem gente que sente dor, tem gente que não sente. Por isso que ela sempre vai retocando o anestésico pra ser o menos incômodo possível. Terminamos aqui. Tá parecendo que tá super inchado, assim, a sensação que eu tenho. Mas não tá inchado, como vocês podem ver. E olha essa cor que maravilhosa. Olha como os meus dentes destacaram. Deixa eu deitar aqui pra ficar melhor. Olha aqui pra vocês terem uma noção. Que coisa mais linda. Olha isso. Muito lindo, né? E aí, vou fazer como sempre. Vocês vão acompanhando a minha cicatrização. Eu vou atualizando vocês, tá bom? Sobre cuidados e tudo. Então, aí os cuidados de sempre, que é igual comer. Tem alguma restrição de comida, não? De algum alimento? Não, né? Só hoje que é pra evitar triscar, né? Não comer comida colorida. Que é açaí, coca, café. Por quê? Porque se triscar na boca, a boca ainda tá machucadinha. Então, pode ser que mude o tom do que a gente colocou. E lavar a boca de duas em duas horas. Não beijar durante uma semana. E quando for lavar, pode lavar mesmo, né? Esfregar e lavar. Não é só passar a mão, não. A boca não é igual a sobrancelha. A sobrancelha a gente pede pra não lavar. A boca se lava. Esfrega mesmo. O pigmento que tiver que pegar, ele vai pegar você lavando. Não, gente. E aquela camadinha que tá aí, mas ela vai sair de todo jeito. Vai sair de todo jeito. Então, é isso, gente. E, assim, eu sempre lavo com sabão neutro, tipo um granado e tal. Que tem que ser, né? Um sabão mais neutro mesmo. E é isso. Aí eu vou atualizando vocês. Amanhã eu mostro como que vai estar. Primeiro dia pós-procedimento, lavando sempre de duas em duas horas. E hidratando muito. A pomada Bepantris, Bepantol, gente, é a melhor, sem dúvidas, tá? Então, apostem nela que vai dar super certo. E aqui ela estava sequinha. Voltei no segundo dia pra mostrar aqui pra vocês como ela estava. Já tinha saído bastante das casquinhas. Então, é super normal. Porque cada vez que você lava, vai saindo. E é normal. A única coisa que não pode fazer é puxar aquela casquinha que fica, tá bom? Mas, de resto, lava e esfregue bem. E ao final do segundo dia, ficou assim, como vocês podem ver. Esperei até a noite pra mostrar pra vocês, antes de hidratar novamente, lavar. E era assim que estava. Mais uma atualização aqui pra vocês. Hoje é o terceiro dia, né? Hoje é dia 5, eu fiz dia 2. E assim está, como vocês podem ver. Já saiu praticamente toda a pelinha. Tá vendo? Ó, tem só um pouquinho aqui. Mas ela não tá grossa, sabe? É aquela que vai sair do baixo do agarzinho. E aqui em cima também. Olha. Tô achando bem, bem bonitinho, viu? Gostei. Vamos ver como que vai ficar, né? E demora pra cicatrizar, como vocês sabem, né? A cicatrização completa demora, tipo, 60 dias. Completo mesmo. Mas, daqui uma semana, essas corzinhas aqui já não estão mais. E também depende muito. Tem dia que a gente acorda que, dependendo do humor, tem dia que ela tá bem rosinha, tem dia que não. Então, depende muito também da sua noite de sono, de como está sendo a sua rotina, né? Mas, enfim. Por enquanto está assim. Muitos, muitos dias se passaram. 40 dias, pra ser mais exata. Tô aqui ainda no meu processo de cicatrização, né? No meu processo cicatricial. E eu voltei aqui pra poder mostrar pra vocês. Pra vocês verem como estão os meus lábios. Por quê? Ainda tem coisa pra cicatrizar. Como vocês sabem, o processo de cicatrização que eu falei pra vocês é de 60 dias. Então, assim, gente. É muito tempo. Eu sei. E eu voltei antes aqui pra vocês. Aproveitei até que eu acordei agorinha. Nem passei nada no rosto. Nem na boca ainda. Pra vocês verem como está. E aí, depois que acabar todo esse processo, que cicatrizar completamente, eu vou fazer um vídeo só mostrando pra vocês como que ficou e tudo que eu já fiz até hoje. Então, aqui, ó. Tô aqui pra vocês. Olha, pra vocês verem, ó. Hoje, meus lábios estão lindos. Por quê? Até falei pra vocês que interferem no humor, no sono e tudo. E é assim que ele está hoje, ó. Se vocês repararem, um cantinho aqui, ó. Tá vendo que tem tipo uma linha. Então, isso aqui, ó. Tá vendo? Tá cicatrizando ainda. Aqui tinha e já saiu. Porque já cicatrizou. Mas, eu estou achando essa boca maravilhosa, gente. Meu Deus. Principalmente porque eu não passei nada, né? Se eu passasse alguma coisa aqui, vocês viriam diferença na mesma hora. Então, aqui, ó. Tá bem seca. E quando eu vou gravar assim, ou fazer alguma coisa, eu não passo nem no mesmo dia, nem no dia anterior. Pra não interferir mesmo. Porque vai que fica, né? O hidratante. Ainda mais se tiver cor. Então, é isso, gente. Olha aqui. Assim estão os meus lábios. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Todo procedimento eu mostro pra vocês. E eu gosto de mostrar o processo. Pra vocês realmente terem uma noção de como é. E esse vídeo eu esperei muito tempo, ó. Pra vocês verem se passaram 40 dias. E agora que eu estou postando pra vocês. Porque eu não aguentava mais, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários pra mim. Se inscreva no canal. Deixa um like nesse vídeo. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo todinho, todinho até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí